Produtora de embutidos no município de Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha, a Agroindústria Familiar Zampa Grígia foi a vencedora do Prêmio Brasil Artesanal 2020, organizado pelo sistema CNA-SENAR em parceria com a Academia da Charcutaria. O empreendimento, que faz parte do Programa Estadual de Agroindústria Familiar do Governo do Estado, tem assistência da EMATER. A Agroindústria Familiar Zampa Grígia foi criada em 2019. O nome, na língua italiana, significa pata cinza, fazendo referência à pelagem grisalha dos suínos da raça Moura, criados pela família Gedós para a produção de embutidos, como seus antepassados faziam. Um fator muito interessante que traz regionalidade a essa raça é que não existe em nenhuma outra parte do mundo, a não ser aqui na região sul do Brasil. Também resgatamos, além da raça, as receitas tradicionais da família, já que somos descendentes tanto de imigrantes italianos como suíços, e a produção de embutidos está na essência das famílias. Essa raça de suíno traz consigo características ideais para a produção de embutidos, embutidos curados principalmente, com uma carne bem consistente, com coloração bem vermelha, mais intensa, e também com armoireiro. E foram as características do salame artesanal, como textura, sabor, aroma e nível de gordura, e a história da família, que proporcionaram o reconhecimento em âmbito nacional. Para chegar até aqui, a agroindústria também contou com a assistência da EMATER. Nosso trabalho teve muita ajuda da EMATER. A EMATER sempre foi uma parceira, tanto o escritório local, como também a EMATER regional, no apoio, tanto no processo de inclusão no Programa Estadual da Agricultura Familiar, como também em parte técnica, nos fornecendo cursos, cursos de embutidos, cursos de boas práticas de fabricação, que foram muito importantes no desenvolvimento dos nossos produtos, da nossa atividade.